Saúde e bem-estar de qualidade por um preço que cabe no seu bolso. Essa é a proposta da nova empresa que está chegando aqui em Piuí. Clube Sempre Saúde, um clube de descontos para você em exames, consultas, exames laboratoriais, de imagem e benefícios também no comércio de Piuí. Clube Sempre Saúde, aqui em Piuí e toda a região. E para celebrar esse lançamento tão especial, no último sábado, foi realizado um coquetel com a presença de autoridades, parceiros e convidados. Quem nos falou mais sobre esse projeto foi o CEO Maicon. Maicon, conta para a gente essa novidade que está chegando para Piuí. O pessoal já está todo alvoroçado aí, porque é um clube de descontos mesmo, né? Isso, boa noite a todos. Obrigado a Onda Oeste por estar aqui prestigiando a gente, né? Nesse momento tão importante que é a realização do nosso projeto. O que é que a gente está trazendo para o Piuí nesse momento? É o Clube Sempre Saúde, um clube de benefícios e descontos. E o que é o Clube Sempre Saúde? A gente está trazendo aí essa novidade para o Piuí, para a gente ajudar na área da saúde. A gente vê muita coisa aí na área da saúde, a gente se importa muito, a gente trabalha há anos aí nessa questão da área da saúde. Então a gente decidiu criar o Sempre Saúde para ser um atrativo para a população. O que a gente vai fazer? A gente está credenciando diversos médicos no Clube Sempre Saúde e a população vai ter acesso a essa rede médica. Como que eles vão ter acesso a isso, né? Eles vão pagar uma mensalidade para a gente, aderir ao fazer adesão ao clube, pagando uma mensalidade de R$ 24,90, o plano individual, né? E estando em dia com a gente, eles vão ter acesso a essa rede médica que a gente está credenciando. Para vocês terem uma ideia, hoje a consulta varia entre R$ 400 e R$ 500. Com a gente, com esses médicos credenciados que a gente tem, vai sair R$ 249,90. Então aí é quase que uma média de 50% de desconto. Legal. Entendeu? Então vai ser muito bacana. Além disso, né? A gente está credenciando estabelecimentos comerciais para dar desconto. A gente está conseguindo com estabelecimento de 5% a 20% de desconto. Que joia. Entendeu? E, Michael, lembrando que não é um plano de saúde e não tem carência, né? Não, não é um plano de saúde, é um cartão de benefícios e desconto. Entendeu? A gente vai dar benefícios aí na área da saúde, benefícios no comércio, prestação de serviço. Então é bacana. Não é um plano de saúde. E sem carência, entendeu? Sem carência. E o mais legal é que, assim, nós estamos falando de consultas médicas, procedimentos ambulatoriais, exames, exames de imagens. Tudo isso em um cartãozinho só, que a gente vai pagar só R$ 24,90. A gente não para só na consulta, entendeu? A gente tem exames de imagens, né? A gente tem laboratórios, farmácias, né? Na área da saúde a gente tenta ser completo. A gente vai fazer o círculo. Se o cliente for lá e consultar, ele tem a opção de sair e já fazer os exames com os nossos parceiros, entendeu? Ele não vai ficar. Vai pagar R$ 24,90 por mês, né? E vai ter acesso a todos esses benefícios. E, ó, tem um plus a mais aí, né? Que é desconto em todo o comércio de Piuí, não é isso? Isso. A gente está credenciando os estabelecimentos comerciais aí de Piuí, entendeu? Hoje a gente já tem praticamente 60 empresas credenciadas, né? Então a gente está fechando com mais, então a gente vai crescer. O Clube Sem Saúde não veio realmente para ficar, entendeu? Ele não veio para fazer pouca coisa, não. Ele veio para fazer muita coisa e crescer em Piuí e região também. Que bacana. Um clube com vários descontos, com até 50% de descontos, consulta, procedimentos ambulatoriais. Além de tudo, descontos no comércio, né? Veio para ficar. Parabéns pela iniciativa. Show de bola. Chama a galera para ir na segunda-feira lá já começar, né? Esse aí, gente, está o segunda-feira, a partir das 9 horas, lá na Praça da Santa Casa, Praça Guia Lopes, número 14, a sede do Clube Sem Saúde. A gente vai estar de portas abertas para receber vocês. Sem contar que a gente não vai ser burocrático aí para aderir o clube, né? Vamos ressaltar isso. A gente vai precisar só dos documentos pessoais da pessoa, comprovante de endereço. Não vamos fazer consulta ao SPC Serasa, porque a gente está aqui é para simplificar e facilitar a pessoa ter saúde de qualidade, com vários especialistas credenciados, com preço bem acessível. Muito bem. Eu falei com o meu amigo Michael, que é o CEO da empresa Clube Sempre Saúde. Parabéns pela iniciativa. Show de bola. Veio para ficar. Quando se trata de saúde, né? A gente tem que fazer uma coisa mais elaborada, com atenção, porque o nosso povo precisa, né? Sim. É o que a gente sempre fala, a gente comenta entre a gente, a saúde não espera. Quem realmente precisa tem que ser tratado, entendeu? Então a gente está aqui é para preencher esse espaço que está entre a saúde e o comércio. A gente quer fazer esse elo, né? Entre o paciente, que está lá na ponta, os prestadores de serviços aqui, tanto comercial quanto da saúde e a gente aqui. A gente vai fazer, como eu falo, um triângulo, né? A gente vai fazer esse elo e fazer essa ligação. Porque se a pessoa economiza na saúde, ele gasta com lazer, no comércio, entendeu? Então a gente quer fazer o diferencial aqui em Piuí, entendeu? Então a gente quer ser o Sempre Saúde mesmo, que ele veio para ficar, como diz, na população de Piuí e região, né? As vantagens, os estabelecimentos parceiros e os médicos foram apresentados ao público. O evento contou ainda com a ginástica laboral para os convidados e discursos das autoridades e parceiros. Larissa, diretora de marketing do clube, também conversou com a Onda Oeste. Hoje a gente está no Poctel de inauguração. É um evento privado, né? Onde a gente vai prestigiar os parceiros que estão conosco nessa jornada aí, nessa empresa incrível. E segunda-feira a gente já vai estar de portas abertas para receber todo mundo, para poder estar fazendo parte do nosso clube também. Então a partir de segunda-feira das 8h às 18h, horário comercial, o pessoal já pode comparecer para saber melhores informações, como adquirir o cartão, tudo isso, né? Exatamente. Vocês vão ser todos bem recebidos, você e sua família, para estar podendo fazer, olhar o melhor plano para vocês e fazer parte do clube. Música 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 Música